O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o Petar, à primeira vista é puro encanto. Além da Mata Atlântica exuberante, aqui se encontra a maior concentração de cavernas no estado de São Paulo, uma mais incrível que a outra. Eu sou o Celso Cavallini e o que eu gosto mesmo é de natureza e aventura. Mais um gajalo aí? É, aqui é apertado, hein, gajalo? Meu nome é Isadora Bicalho, adoro conhecer lugares novos e não fujo de um desafio. Eu nunca vi uma coisa tão impressionante na minha vida. Chegou a hora de conhecer os parques estaduais de São Paulo. No Vale do Ribeira, os 360 quilômetros quadrados do Petar formam um contínuo ecológico com os parques estaduais Intervales, Carlos Botelho, Nascentes do Paranapanema e outras áreas protegidas. Na cidade de Poranga, seguimos até o bairro da Serra, onde seria o início da nossa aventura. Chegamos ao parque pelo Núcleo Santana, onde a recepção ficou por conta do Anésio. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Anésio? Tudo bem? Tudo bom. Esse aqui é o Ferrari, um dos pesquisadores que fazem a pesquisa no parque e ele vai acompanhar vocês. Estão em boas mãos? A primeira sugestão do Ferrari foi visitar o mirante do Petarim e lá fomos nós. Do alto, deu para ter uma ideia da grandiosidade do Petar. Nossa jornada prometia, e muito. Incrível esse lugar, né? Esse parque é maravilhoso, viu? Ninguém imagina que embaixo dessa cobertura florestal tem um mundo subterrâneo, formado por centenas de cavernas. E o que favoreceu para a formação dessas cavernas aqui do Petar, Ferrari? É que o Petar é cruzado por várias faixas de rochas carbonáticas, calcários, dolomites, que são rochas solúveis e que facilitam a formação de cavernas. Quando as pessoas pensam em cavernas, elas pensam muito em rocha, mas a caverna é a soma de dois elementos. A rocha é a água, né? Isso, uma rocha solúvel e a ação da água é dissolvendo essa rocha. Então as fraturas vão evoluir para cavernas e condutos subterrâneos. Então aqui no Petar deve ter muita água? Sim, muita água. Mais de 1.200 milímetros de chuva por ano. Antes de encarar as profundezas do Petar, o pesquisador resolveu nos mostrar uma curiosidade da região. Esse lugar aqui é importante mostrar para vocês. Vocês percebem que a gente está dentro de um canal fluvial. Pois é, mas isso não é uma contradição? Um lugar que chove tanto, você tem um leito de rio seco? Pois é, é que essa é uma característica desse tipo de paisagem que se desenvolve em regiões calcárias. Em algum momento da evolução, a água que escoava em superfície foi capturada por um sistema de cavernas. E essa água hoje vai diretamente para o rio Betari por um outro caminho que não esse que era o original. Por baixo da terra? Por baixo da terra. E esse é um dos seus estudos então, de mapeamento hídrico, não é isso? Sim, o estudo consiste em identificar para onde a água que desapareceu aqui foi. Identificar as conexões hidrológicas. Hora de conhecer a fundo o caminho das águas. Ou seja, descobrir as cavernas do petar. O Ferrari mostrou para a gente a imensidão do parque lá do Mirante. Mas eu não imaginava que por baixo de toda aquela floresta existia outro petar. Com cerca de 7 quilômetros de extensão, a Caverna Santana é a mais visitada do parque. Olha aqui essa formação que parece uma vela. Quanto tempo ela levou para ficar desse tamanho, mais ou menos? Você sabe? Olha que ela tem uns 4 metros, né? Por aí. A idade exata a gente só vai saber se coletar uma amostra da base e fizer uma datação. Mas no outro conduto havia uma parecida com essa e a idade chegava a 500 mil anos. Esse salão ele é de uma beleza rara, né? Ele tem praticamente todos os tipos de espelho aterro. Esse é um dos salões preferidos dos visitantes aqui do petar. Aqui a gente tem, por exemplo, uma estalagmite, que é essa que vem do alto. Uma estalagmite, que é essa que vai precipitando a partir da base e vai subindo. Aqui uma coluna, que é o encontro das duas. Temos cortinas. Travertinos no chão. Travertinos no chão. O mais interessante disso tudo é que isso é resultado da chuva. A água da chuva absorve o CO2 da superfície, infiltra no solo. Infiltra nas rochas. E essa água que escorre pelas rochas dissolve o carbonato de cálcio. E quando esse carbonato de cálcio dissolvido atinge o ambiente da caverna, ele perde CO2 e volta a se reprecipitar, formando esses espelhotemas que vocês estão observando aqui. É, dá para entender porque as pessoas gostam dessas cavernas, né? É, o visual da caverna é incrível. E essas formações têm uma importância e tanto para a ciência. As informações contidas na água da chuva ficam registradas dentro desses espelhotemas. Aqui nós temos registros que podem ir além de 200, 300 mil anos. E o estudo desses espelhotemas permite, então, a gente entender como foi o clima do passado e como pode ser o clima no futuro. Encontramos diversas caixas presas à parede. O Ferrari explicou que são aparelhos para medir a temperatura e a umidade da caverna. Isso é um monitoramento que é realizado pelo Núcleo de Climatologia do Instituto Geológico para medir a longo prazo se a visitação na caverna interfere no ambiente da caverna comum. Um lugar espetacular, com galerias, rios subterrâneos, sítios arqueológicos e cachoeiras. Essa é a Caverna do Couto. No início do percurso, nos deparamos com mais um aparelho. Qual é a função dele aqui na caverna? Então, dentro dessa caixa, nós temos registradores eletrônicos. Na ponta desses fios, nós temos sensores. A cada hora, eles medem o nível do rio, se existem partículas em suspensão na água e se existe material dissolvido na água. Esse equipamento está localizado justamente na saída da caverna. Então, ele traduz tudo o que está acontecendo rio acima. Essa é uma régua de referência do nível d'água. Todo mês, a gente anota o valor para ver se o sensor está tendo algum tipo de variação. De variação. Mas ela já subiu alguma vez, assim, muito ou não? Já. A água, às vezes, chega aqui quando chove. Nossa! Explorar uma caverna com um aventureiro é uma coisa. Agora, entrar numa caverna com um pesquisador é bem diferente. Você começa a ver as coisas com outros olhos. E a gente estava com a pessoa certa. Ô, Ferrari, e como que esse amontoado de cascalhos veio parar aqui? Isso aqui é um testemunho de que, em outras épocas, o rio passava por esse conduto que hoje é seco. Então, é possível que, ao longo da evolução dessa caverna, num determinado período, ela tenha ficado totalmente entulhada de sedimentos. E esse sedimento todo que fica aqui, conservado dentro da caverna, ele é utilizado para algum tipo de pesquisa? Estudo disso aqui é importante para você buscar fósseis ou evidências de como era o clima lá fora, porque tudo isso vem de fora. Olha que legal. Aqui, Ferrari, é um sumidouro, né? Isso, é um sumidouro. Toda essa região aqui, ele vai perdendo água para o meio subterrâneo. Ficamos fascinados em ver o sumidouro e bem estigados para entender como ele funciona. O Ferrari, então, nos levou a um lugar bem peculiar. Quando a gente entrou na caverna, tinha aquele rio com os aparelhos que eu mostrei para vocês. Essa água que está caindo da cachoeira é aquele rio onde estão os aparelhos. E aquele sumidouro que a gente viu? Aquele sumidouro que a gente viu, ele reaparece atrás da cachoeira. Existe uma pequena caverna atrás dessa cachoeira e a água daquele sumidouro reaparece nesse ponto. Ou seja, estão se juntando aqui. Esse é um ponto de confluência dos dois sistemas hidrológicos. Aqui no Petar é assim, né? Tem água por todo o subsolo aqui da região. É isso aí. Por cima também, né? A chuva. É verdade. Vamos aproveitar e apertar o passo? Agora é só chover mesmo. Ao sul do estado de São Paulo e a 320 quilômetros da capital paulista, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira é um santuário natural formidável. Aqui habitam mais de 700 espécies vegetais e quase 600 de animais. É um ambiente repleto de cavernas. Exploramos uma parte dessa imensidão e foi fantástico. Estávamos cada vez mais dispostos a conhecer os mistérios e belezas do Petar. Nossa aventura prosseguiu na trilha do Petari, um trajeto com dificuldade média ao longo de mais de 3 quilômetros. É uma trilha surpreendente, estimulante e ótima para observar as belezas da Mata Atlântica. O Rio Petari tem uma importância fundamental para o Petari. Ele é um barato, ele corre por cima da terra, por baixo da terra, ele desaparece no sumidouro, ressurge lá na frente, é muito legal. Ô Ferrari, em alguns trechos o Rio Petari tem um volume de água bem razoável, né? É, e parte dessa água provém das cavernas. São elas que deságuam toda a água que infiltrou no alto dos planaltos. Após uma longa caminhada, a trilha do Petari nos levou até a caverna da Água Suja, uma enorme e belíssima estrutura. Essa água da caverna Água Suja, ela se infiltra num ponto a uns 4 quilômetros daqui no alto do planalto. Ela desaparece num sumidouro e reaparece nessa região aqui. E como você sabe que essa água vem dessa distância especificamente? É porque nesse sumidouro, nesse ponto, nós injetamos uma substância especial para testes hidrológicos, que é um corante, e aqui a gente instala um equipamento que detecta a chegada desse corante. E por que essa pesquisa? Para que você quer saber de onde essa água vem? É importante saber a origem da água para preservar a caverna. Se a qualidade da água nesse ponto é prejudicada, ou você tem algum tipo de contaminação, você vai prejudicar a qualidade da caverna. Você tem que preservar lá a origem dela. Isso. O pesquisador nos mostrou os caminhos e as conexões das águas. Contou um pouco mais sobre o seu trabalho. E, Ferrari, me conta uma coisa. Desde quando você faz essa pesquisa por aqui? Esse tipo de trabalho começou a partir dos anos 2000. Mas é um trabalho que eu não faço sozinho. Isso é um trabalho de uma equipe. Então existem outros pesquisadores, assistentes de pesquisa, até alunos de pós-graduação. E a gente conta também, principalmente, com o apoio da comunidade local. Porque são os locais que conhecem os caminhos do sertão. E a gente precisa de gente que conhece esse sertão para poder chegar nesses pontos distantes onde estão os sumidouros. Desbravar o petar não é uma tarefa rápida. E com tantos atrativos para explorar, resolvemos nos separar. Eu fui à procura de um velho amigo e em busca de uma grande aventura. O Demo é um amigão de grandes aventuras em cavernas aí. A gente se encontrou de novo e, dessa vez, ele me levou para uma aventura casca-grossa. A Isa foi encarar uma caminhada nada fácil até o famoso portal Casa de Pedra. Quem a guiou nessa empreitada foi o monitor ambiental Jurandir, que conhece o parque como poucos. Já começamos com a aventura, hein? Quanto tempo, mais ou menos, daqui até a Casa de Pedra? Mais ou menos 4 quilômetros. Bora lá? Bora lá. A Isa, que interessante, ó. Ah, essa aqui é uma planta medicinal. Ah, é? Para o que ela serve? Isso aqui é diurético para problema renal, bexiga. Se chama cana do brejo. Experimenta para tu ver, é azedinho. Não é mesmo? Bora? Bora. Com o Dema, segui rumo a uma caverna bastante desafiadora e, no caminho, conheci alguém muito especial. Vou apresentar um companheiro de trabalho aqui, o Sr. Joaquim Justino. Tudo bem, Sr. Joaquim? Um grande conhecedor de caverna. Tudo bem, graças a Deus. Já descobriu mais de 27 cavernas importantes aqui. 27 cavernas? Nasceu aqui, então? Isso, nasci aqui mesmo, na região, e trabalhei muito na região aqui. Ele é pai do Jura, que está na Casa de Pedra lá. O seu filho está lá com a minha parceira, com a Isa, lá na Casa de Pedra. Está em boas mãos, então. Ela está com o filho do Homem das Cavernas. Está bom. Está certo. Olha que interessante. Você está ouvindo esse barulho? Aham. Então, essa aí, a gente está próximo à entrada da caverna Casa de Pedra. Como ela tem um pórtico de 215 metros de altura e uma água entrando no seu sumidoro, dá esse barulho de água encaixoeirada e esse som que chama a atenção da gente aqui debaixo da mata. Então, é a água que está lá dentro da caverna que está fazendo esse eco aqui? Fazendo esse eco. Não acredito. É. Enquanto a Isa se aproximava do seu destino, seguia rumo à caverna do Ouro Grosso, um lugar, digamos, espantoso. Está chegando, Sassu. Essa caverna, a Ouro Grosso, Dema, é a caverna mais radical do petardo, né? Ela é a mais radical, mas ela está restrita e a gente vai fazer um percurso bem radical até a primeira cachoeira dela. Vai na frente que eu estou atrás. Vamos lá. Mais um gargalo aí? É, aqui é apertado, hein, cara? Engordar um pouco, não passa. O Ouro Grosso é a menina dos olhos dos aventureiros no petardo, né? O negócio ali é tenso. Acho que a Rita se deu bem, hein? Ah, mas está andando para a burra, né? É verdade. O caminho da Casa de Pedra não é mole, não. Mas é muito bonito. Na trilha até a Casa de Pedra rolou de tudo. Várias ibanceiras, rios e muito tombo. Está querendo me atropelar, é? Faz parte, faz parte, juro. Ô, Dema, por que essa caverna chama Ouro Grosso? É que os garimpeiros tiravam ouro desse rio que a gente vai chegar nele e algumas pepitinhas. Daí deram o nome do rio Ouro Grosso. E a caverna acompanhou. Isso, justamente. Chegamos. Olha só a cachoeira, rapaz. Meu Deus. Então é aqui que é a vista da entrada? Quando a gente chegou na Casa de Pedra, eu fiquei em estado de choque com a entrada da caverna. Aquele momento ali me emocionou muito. Olha esse lugar. Eu acho que uma das coisas mais sensacionais do petal é descobrir esse mundo subterrâneo que você nem imagina que existe embaixo desse manto verde, né? Bom, é pra todos amigos aqui. Toma uma boa de helada aí. Jura, eu nunca vi uma coisa tão impressionante na minha vida. Eu te falei que esse passeio ia ser legal? Legal não, né? Foi sensacional. Sensacional. Legal. Amém. Amém.